Fala, meus amores! Nesse vídeo de hoje, a gente veio falar pra vocês top 3 ações que, segundo os analistas, são de baixo risco pra você investir hoje. A gente vai comentar sobre essas empresas e mais. Qual o preço justo que os analistas acham para essas empresas? Lembrando sempre, meu amor, essas indicações que a gente faz são dos analistas e não nossas. Não é recomendação de compra. Começando, a primeira top ação é a Itaúsa, pessoal. A Itaúsa é uma holding, controla 10 empresas, tem uma participação, controla uma boa parte, 37,5 do Banco Itaú, tem Alpagartas, NTS. A Itaúsa é enorme, tá, gente? E pretende colocar mais empresas aí, até 12, 15 empresas, o Setúbal fala nisso, paga bons dividendos. E na data de hoje, ela tá custando 11,53 reais. Atualmente, gente, a Itaúsa controla 37,5% do Banco Itaú. E por isso, eu quero até abrir um aspas, que muita gente pergunta, Carol, eu invisto no Itaú, na Itaúsa? Eu, Carol, pessoal, invisto na Itaúsa e não invisto no Banco Itaú. Justamente porque a Itaúsa controla o Banco Itaú. Isso é só um aspas porque vocês me perguntam bastante. Itaúsa é uma das principais organizações aí do índice de dividendos, pessoal. Representa 4,4%. Além de 3,3% na participação do índice Ibovespa. Função da Itaúsa, né, pessoal? A gente já falou aqui, é majoritariamente cuidar das outras empresas que ela controla pra que elas cresçam. Essa é a intenção da Itaúsa. Lucro da Itaúsa no terceiro TRI de 2020 de 1,78 bilhões. E agora, vamos falar um pouquinho que é importante? Coloca na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 14,34. P sobre VP de 1,80. ROE de 12,56%. ROIC de 12,49%. E nos últimos 12 meses, a Itaúsa pagou um dividendo de 5,53%. E segundo os analistas, o preço justo da Itaúsa pelo valor patrimonial que ela tem é de 14,50 centavos. Uma ação, 14,50 centavos. E se você tá gostando desse vídeo, Catochi, o que a pessoa tem que fazer? Like esperto. Like esperto, por quê? Gente, ajuda a fortalecer o nosso canal. A gente vem aqui com conteúdo super de valor, estuda bastante pra trazer pra vocês, completinho, pra que você estude com mais facilidade. A segunda, a top, né? A segunda ação de baixo risco para os analistas é a Transmissão Paulista, que hoje está sendo cotada a R$ 27,84. Transmissão Paulista é a maior empresa privada de transmissão de energia no país. Detalhe, pessoal, Transmissão Paulista tá presente em 17 estados, ela fornece energia pra quase 60% da região sudeste, um valor altíssimo, e quase 80% para o estado de São Paulo. Nos últimos 12 meses, Transmissão Paulista pagou sabe quanto? De dividendos. 6,22%, dando aquela famosa o quê? Lambada. Lambada. Natasha Selic. E agora coloca na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 8,08, PVP de 1,38, ROIC de 14,62%, o ROE de 17,11%. No terceiro TRI de 2020, ela teve um lucro de R$ 493,6 milhões. Para os analistas, o valor justo de uma ação da Transmissão Paulista, a gente vai deixar aí também a sigla pra vocês, é de R$ 33,40. E antes da gente falar a última empresa pra você, o que você deve fazer? Estudar, né? Então você vem aqui nesse sininho, né, Catochi? Grande sininho. Vem no sininho, se inscreve no canal, porque, meu amor, a gente faz isso aqui pra você, pra você estudar, pra você ter vídeos, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí na economia e com as empresas. E a top 3 é a Lojas Renner, que está sendo cotada hoje a R$ 43,09. Lojas Renner, pessoal, final 3 aí, né, ações ordinárias, ela é uma das empresas maiores, tá, de comércio varejista brasileiro. Não atua somente no comércio de roupa, tá, gente, mas também na fabricação. Tem vestuário feminino, inclusive eu adoro as roupas da Renner, masculino, infantil, moda íntima, esportiva e calçados. Além disso, ela também comercializa perfume, cosméticos, você anda lá, tem maquiagem, tem protetor solar, tem noção, tem creme, tem acessórios, tem batom, sob a marca própria Alquimia. As lojas também da companhia oferecem produtos de marcas de terceiros em algumas categorias, volta pra mim. Pessoal, é o que eu falo, você tem que olhar a empresa e acreditar e querer ser sócio. Eu gosto muito da Lojas Renner. Uso diversas roupas. Ela sofreu na pandemia, porque a maioria das lojas estão no shopping, mas ela tá agora, já tá modificando, tá, sabe, veio com as vitrines bonitas. Eu, Carol, particularmente gosto bastante da Renner. Segundo relatório do terceiro tri de 2020, receita líquida da lojas Renner, 1,7 bilhão. Teve queda de 19,6% em relação ao tri de 2019, né, pessoal? A pandemia, infelizmente, acabou prejudicando as lojas Renner. Lucro bruto apresentado no terceiro tri foi de 920,7 milhões. Também teve retração aí, né, negativa de 31,1% em comparação ao terceiro tri, né, do ano anterior. E agora, menino de ouro, coloca na tela os indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 27,58%, PVP de 6,56%, ROIC 10,85%, o ROE de 23,80% e entregou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 0,74%. Segundo os analistas, uma ação da Renner, o valor justo, seria de R$61,25. Lembrando, meu amor, estamos deixando o link aqui na descrição do vídeo, com os analistas falando mais sobre isso pra vocês lerem. E também, a gente fez um vídeo super legal com 5 ações que estão descontadas aí pra investir em 2021. Vamos deixar esse cara de menino de ouro pra eles aqui? Tá na tela. Vai lá, dá uma olhadinha, estuda e lembra, gente, de qual empresa você aí gostaria de ser sócio ou sócia. Pensa sempre nisso. Comenta aqui embaixo comigo, você já investe em alguma dessas empresas? O que que você acha? Comenta aqui, esse canal é pra você. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, voa Brasil, um beijo de luz e até o próximo vídeo.